Jogo importantíssimo, a gente novamente enfrenta uma equipe que está em cima da tabela, que está perto em pontos da nossa equipe, mas o foco continua mesmo, superar esse último jogo, essa última derrota, acredito que a gente fez um bom jogo, mas a equipe era a equipe que a gente vê que está nas primeiras posições também, que acabou vencendo a nossa equipe, mas é bola para frente, pensar nesse sábado e fazer um bom jogo com uma intensidade maior, buscar o resultado que a gente precisa, que é a vitória, em casa agora, nesses últimos jogos, a gente tem mais jogos em casa, então a gente tem que tirar proveito do fator, então, fazer o nosso jogo, fazer as nossas bolas, jogar simples, jogar com objetivo, é isso que a gente tem que fazer. Ainda analisando esse jogo lá em Horizontina, o Lagoa fez um bom jogo, criou tantas oportunidades quanto os donos da casa, se não mais, faltou efetividade, o que faltou nessa partida lá em Horizontina, propriamente dito em Júlio Júlio? É, muitas chances, né, o goleiro deles numa noite espetacular. Pouco de sorte também, né? Também, é. Bola na trave, bola que entrou, não entrou, mas a gente tem que aprender que o esporte é assim, tem dia que a bola entra mais fácil, que o jogo flui mais fácil, esse sábado que passou foi diferente, a gente saiu com uma derrota, mas faz parte do jogo, faz parte do esporte, então a gente tem que também aprender com os nossos erros, procurar botar em prática tudo que a gente vai treinar essa semana, que a gente já treinou também, buscar fazer os gols, que faltou os gols pra nós lá, porque se a gente não, o jogo foi muito igual até o 2x0 pra eles, se a gente de repente tivesse feito um gol, o jogo seria outra história, mas passou, bola pra frente, trabalhar forte, ritmo forte, buscar a nossa melhor forma, e sábado com certeza a gente já deixa o convite pro torcedor, a gente vai buscar o resultado a todo momento também. Bom, o torcedor é importante, tanto que o jogo foi antecipado pra as seis da tarde, tem que notar o Adolfo Estela, serão dois jogos em sequência do Lagoa em casa também, né? A força do ginásio Adolfo Estela precisa ajudar o Lagoa nessas duas partidas na Gireira. Sim, importantíssimo, a gente vem fazendo bons jogos, vem fazendo uma ótima campanha, novamente a gente conta com o apoio de todos, dois confrontos que valem ali a nossa permanência em cima da tabela e quem sabe colar de novo na Horizontina, porque eles não vão ganhar todos os jogos também. O Lagoa aqui teve dificuldade de jogar muitas partidas fora de casa, teve sequência de jogos em casa, tá na hora da tabela favorecer um pouquinho também, né? Sim, a tabela nos favorece agora, mas a gente sabe que cada jogo é uma história diferente, com tranquilidade, sem menosprezar de nenhuma forma a equipe adversária, buscar a nossa melhor forma com marcação forte, intensidade e a gente vai conseguir a vitória com certeza.